Vai lá, vai lá embaixo Consumir, o pé para lá para descer de mão O dander vai descer junto com a mão Daquilo eu ia solto Daquilo eu ia solto Daquilo eu ia solto Daquilo eu ia solto Estou olhando para trás Estou olhando para cá Estou olhando para cá Fiz o camarelo Perna e braço junto Um Deixem-se de gravar Chegou aqui Essa mão que eu defendi Ela vem aberta para cá Essa vai fechando E essa vai abrindo Vai cortando A sola do meu pé de trás Vai abrir a palma da mão da frente Vai fazer isso Um, dois Um, dois Vai cair Qual a base? Batendo o cotovelo Com a palma da mão Entendeu?